Olha, a repórter Patrícia Piazza está agora na porta do Colégio Estadual Polivalente Goiânia e Prates, na Vila Alpes, em Goiânia, onde uma aluna foi esfaqueada ontem. Vamos ao vivo então com a Patrícia aqui na tela para saber como é que está a movimentação agora pela manhã, Patrícia. Pelo que eu estou vendo aí ao fundo, alguns alunos chegando, então aulas normais hoje, né? Exatamente, Marcelo. A Secretaria de Educação, junto com a direção aqui do colégio, decidiu por manter as aulas normalmente, né? O movimento por aqui, ele está normal durante toda a manhã. Olha só, os alunos estão chegando neste momento para entrar nas salas de aula. Eu conversei com alguns desses alunos que me disseram que hoje estão mais tranquilos de ter este retorno, né? Sabendo que a escola tomou as providências, que o aluno que cometeu aquele ataque contra a adolescente de 15 anos está apreendido. Por isso, pais e alunos se disseram seguros para voltar hoje aqui ao colégio. A gente lembra o caso, né? Esse estudante de 16 anos de idade acabou esfaqueando uma aluna de 15 anos pelas costas ali na região da nuca. Tudo teria acontecido aí por conta de uma confusão, de um desentendimento entre eles há cerca de uma semana. Esse aluno teria assediado uma colega da vítima, ela na tentativa de tentar defendê-la ali, pediu para que ele não fizesse mais aquilo. Ele teria se irritado e decidido, então, atacá-la. Segundo a própria família do adolescente, a direção da escola, ele sofre de transtorno de bipolaridade, viu, Marcelo? E também de hiperatividade. Teria, inclusive, o apoio de uma professora aqui dentro da sala de aula para lidar com essa situação de uma forma melhor. Eu, inclusive, perguntei para um desses alunos como que a escola, a instituição, né, lida com casos de bullying. Porque a defesa do adolescente que cometeu este ataque disse que ele sofria bullying aqui dentro do colégio. E todos os alunos me disseram que a coordenação tem esse olhar atento para esse tipo de situação. Existem profissionais ali prontos para ouvir, né, estes alunos também. Sobre o caso, a gente tem, inclusive, a entrevista do delegado e da vítima dessa história. Vamos ouvir, Marcelo. Eu estava indo beber água, no que eu voltei, eu senti um incômodo no meu pescoço. Você nem percebeu quando ele se aproximou? Não, não percebi. Quem que é esse menino? Você conhecia ele? Você tinha contato com ele? Você sabia quem que ele era? Eu sabia quem ele era, eu conhecia ele, porém a gente nunca teve uma conversa, tipo, de amigos e tal. Nunca. Ele já chegou a te ameaçar alguma coisa? Nunca. Então, essa facada foi de graça, do nada? Foi. Nem eu entendi. Quando é que você percebeu que estava com a faca no pescoço? Porque a faca, ela ficou no local. Quando a minha amiga começou a gritar, sabendo, sabendo, com a coordenação. Foi quando eu vi, minhas mãos estavam cheias de sangue. Você sentiu incômodo? Sim. Eu percebo que você está muito nervosa, você está com muito medo, né? Naturalmente, você sentiu medo de morrer naquela hora que você nem ficou sabendo o que tinha acontecido. Exatamente. Como é que vai ser voltar para a escola? Não sei, não sei nem se eu quero voltar. Você imaginou que isso um dia poderia acontecer com você? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Alguém já tinha comentado contigo que ele tinha problemas na cabeça, alguma coisa assim? Eu sabia. Tanto é que eu pedi para não chamarem a polícia. Eu fiquei com muita dó dele. Você tem dó dele? Tenho. Apesar do que aconteceu contigo, você tem um sentimento de ter certeza de que ele é uma pessoa doente? Sim. Você tem um parente também? Tenho um parente, sim. O que você deseja para ele? Eu desejo que ele fique bem e que ele perdoe se eu fiz alguma coisa. Não foi a minha intenção. Você acha que foi porque alguma coisa que você fez, não? Eu não sei, eu não fiz nada. Como é que vai ser daqui para frente agora? Eu não sei, só Deus sabe. Ele está sendo acompanhado, mas foi alegado que ultimamente pela questão da mudança da dosagem dos remédios, ele estava ficando mais agressivo. Era algo que inclusive as adolescentes tinham percebido em data pretérita no colégio. Então, eles percebiam que ele era um aluno de boa convivência, mas uma vez ou outra ele ficava mais agressivo, por conta da questão dos remédios. Ele está apreendido, aguardando o parecer do Ministério Público, a decisão judicial, sobre qual a medida vai ser aplicada a ele de forma provisória. E em questões de alguns dias nós terminamos as investigações e concluímos ao Poder Judiciário. Pois é, Marcelo, o adolescente de 16 anos que cometeu esse ataque, ele segue apreendido à disposição da Justiça. A adolescente, como a gente viu, graças a Deus, não teve nenhum ferimento grave, já está em casa se recuperando e deve voltar para as aulas nos próximos dias. Existe, inclusive, a opção da aula virtual, né? A escola disse, nesse primeiro momento, que quem não se sentir seguro, que quiser fazer essas aulas por forma remota, também é uma possibilidade. Mas o que a gente está vendo é que bastante, muitos alunos já chegaram aqui para a retomada dessas aulas um pouco mais tranquilos, viu, Marcelo? A gente lamenta, né, Patrícia? Porque é um caso que envolve adolescentes, uma menina que agora se sente culpada na entrevista, que ela não tem culpa alguma, não tem culpa nenhuma. Mas na entrevista que ela concedeu ao nosso repórter Fred Silveira, ela ainda pede desculpas para esse garoto, dizendo o seguinte, se eu fiz algo de errado, me perdoe. Não, ela é vítima. Agora, quanto ao garoto, 16 anos, olha, esse menino precisa de um tratamento. Esse menino não é criminoso, não. Ele precisa de um acompanhamento psicológico, precisa de um tratamento para que ele possa viver normalmente em sociedade. Porque ele está sofrendo algum tipo de transtorno. E o que a gente faz? Tem que acompanhar de perto. Inclusive, vários outros, adolescentes, várias outras crianças que sofrem também algum tipo de transtorno, tem que ter algum tipo de acompanhamento. Não são pessoas criminosas. Não dá para a gente ficar aqui julgando, atirando pedras nesse garoto, porque ele precisa de ajuda. Precisa de muita ajuda. E graças a Deus, essa menina está bem e vai levar a vida dela normal. Obrigado, viu, Patrícia, pelas informações.